Eu faço dança pra ele, eu canto corim da harpa, eu canto tu és fiel senhor, eu e Jesus no quarto, meu irmão, pega fogo o negócio Ontem eu puxei uma cadeira e falei, senta aqui Espírito Santo, vamos conversar nós dois agora, olha pra mim Espírito Santo, eu te amo cara Eu comecei a dar a Deus o dízimo do meu tempo, eu comecei a dar a Deus o dízimo do meu tempo Hoje não me interessa se eu não orei até agora, eu vou orar de madrugada, mas eu não vou dormir É um absurdo, eu passei um dia inteiro, eu não li a bíblia e não orei, então eu posso morrer? O que eu estou fazendo nessa terra? Eu presto pra quê? É aí que você vê a diferença entre um louco por Jesus e quem não é Segunda loucura que eu comecei a fazer por Jesus, eu comecei a vencer pecados que antes me venciam É bom demais! Quando você foi uma pessoa presa na pornografia igual eu fui Eu fui um dos meninos mais pornográficos que a República Federativa do Brasil já viu Criado dentro da igreja, nascido nos átrios da casa do Senhor e eu era um porco Todo dia Satanás chegava e falava assim Abre a boquinha, tá na hora do nosso remedinho Vamos! Vamos! Eu era tão sem vergonha que na minha época estava surgindo a internet Então eu tinha um monte de revista mesmo na tora, na seca Quisesse achar minhas revistas, achava Alugava filme E o Espírito Santo entrou na minha vida e mudou a minha história E Satanás chegou a pernil e falou assim Vamos lá? Tá na hora! Eu falei, hoje não Ele falou, humm! Tá empolgadinho? Tá lindo Foi lá no congresso, conferência profética lá da quadrangular lá no Rio Grande do Sul Vai passar essa empolgação sua Amanhã estou aqui para o nosso No mesmo bate-hora No mesmo bate-canal Dia seguinte Vamos lá? Você sabe que você não aguenta ficar sem Vamos! Eu falei, não Aí eu disse de novo, não Aí eu disse, não E eu tô aqui pra dizer pra você É possível vencer É possível vencer pecados crônicos Pecados fáceis você vence sozinho Pecados crônicos Só se Jesus te encher pra valer Pra você se libertar do cigarrinho Da bebida alcoólica Se libertar da prostituição Do homossexualismo Eu tenho um grupo de homossexuais que eu trabalho com eles Homossexuais da minha igreja Não é gente do mundo, não Eu reúno com eles toda semana A gente chora junto, ora junto E eu falei pra eles Vou pregar o maior sermão pra vocês hoje Olhem pra mim Aí eles olharam Eu falei Se Jesus libertou esse porco Ele vai libertar qualquer um de vocês Vou dizer uma frase pra você que tá aqui hoje Hein moça Deus não tem filhos prediletos Se ele me libertou Ele vai te libertar também Ah pastor Mas parece que Deus tem filhos prediletos Sim Um dia eu perguntei pra Deus Deus Eu vivo dizendo aí no Brasil e no mundo Que o Senhor não tem filhos prediletos Mas as pessoas estão me dizendo Que parece que o Senhor tem Sabe o que o Espírito Santo falou com eles? Comigo? Diga pra eles Que eu não tenho filhos prediletos Eu tenho é filhos que me preferem Mais do que os outros Ô gente, eu venci Eu venci esses pecados Até hoje eu luto contra eles Mas eu tô liberto pelo nome Pelo sangue de Jesus Quer ver outra loucura que eu comecei a fazer por Jesus? Eu comecei a me tornar ousado Eu era o cara mais tímido Mais retraído Mais fechado Eu tinha vergonha de tudo Jesus entrou na minha vida, meu irmão Eu comecei a entrar dentro de ônibus Em Belo Horizonte Chegava lá na frente e falava assim Dá licença Eu não vim aqui pra pedir Nem pra roubar Nem pra vender Eu vim aqui oferecer pra vocês Jesus de Nazaré Quem quiser Jesus de Nazaré Levanta a mão aí Que eu vou chegar junto com você aí, cabeção Levanta a mão aí E o pessoal levantava a mão dentro do ônibus Eu chegava a pé E um dia o motorista pisou no freio E falou Amiguinho Tá todo mundo precisando de Jesus aí Eu saí dentro do ônibus Pôr na mão em todo mundo Abençoando Expulsando o demônio E o ônibus parado na avenida Eu só não tirei dízimo O resto nós fizemos o culto completo lá Meu irmão Na minha sala de aula Eu tinha maior vergonha de Jesus Sabe o que eu comecei a fazer? Comprei 50 bíblias Coloquei uma na carteira de cada um Escrevi um versículo do apocalipse Todo dia que eles voltavam do recreio Tinha um versículo falando da besta Do inferno Da alguma desgrama lá no quadro Eu punho alguma coisa cabeluda lá Para os meninos E eles começaram a me chamar de pastorzinho Eu não era pastor Não era nada não gente Eu era um jovem simples Dentro da igreja Eu não tinha estudado teologia Eu não queria ser pastor Eu era você E todo mundo me xingando Ah, mas que gostoso Eu comecei a sentir uma nova unção na minha vida Eu comecei a entrar em velório de gente que eu não conhecia Ficava lá cinco minutos Aí falava assim Eu posso falar? Pode Olha Eu não sei quem morreu Mas eu sei que para essa pessoa já não há mais chance Mas você que está aqui tem uma chance Você não precisa ir para o inferno Se você quiser ir para o céu Saia comigo para fora dessa capela aqui Que eu vou orar para vocês Saia todo mundo Até a viúva saia Só o morto que ficava Graças a Deus Se ele saísse Eu que entrava Outra coisa que Deus mudou na minha vida Exatamente isso Evangelismo Eu não falava de Jesus para ninguém Eu achava que falar de Jesus Era um negócio que o pastor e o missionário tinham que fazer Hoje Se parar perto de mim Poste Cachorro Menino Câmera de filmar Eu estou afim de evangelizar esse menino Quem está parado perto de mim aqui Eu vou falar de Jesus para ele Sabe por quê? Jesus deixou de ser uma parte Oculta da minha vida Muitas pessoas estão tratando Jesus Como se fosse uma área feia Você é crente? Eu coloquei no meu livro aqui Loucuras por Jesus Quando alguém te perguntar Você é crente? Sabe como é que você tem que responder? Você ainda não é não? Eu fui para Nova York pregar Jesus falou comigo assim Eu quero salvar um taxista aqui hoje Pega um táxi Falei não Jesus Eu vou pagar em dólar o táxi Tem um menino vindo me buscar aqui Pega o táxi Eu entrei dentro do táxi Comecei a falar de Jesus para um muçulmano lá E o muçulmano falou Eu sou muçulmano Aí eu comecei a elogiar o cara Falei Vocês são demais Se o povo da minha religião fosse doido pelo meu Deus Igual o povo da sua religião é doido pelo seu Deus A minha religião já tinha engolido a sua Ele falou Nós é louco mesmo A gente amarra a bomba no corpo Demorou A gente constrói mesquita A gente somos maluco Aí eu falei Pronto Espírito Santo Abacalhei o negócio Eu elogiei o cara Nunca pergunte o Espírito Santo O que fazer Se você for uma pessoa Preocupada com o seu filme Porque ele sempre vai te mandar Fazer um negócio Que vai queimar você Uma das loucuras Que eu coloquei no meu livro é Queima o seu filme Que aí quando alguém quiser queimar Não tem mais nada para queimar Quando alguém falar mal de você Você não faz cosquinha Você já falou mal de você Você mesmo E eu fiz essa bobeira Eu falei Espírito Santo O que é que eu faço O Espírito Santo falou Agora Eu falei Agora o que? Agora Eu pus o dedo assim Pelo buraquinho de vidro Onde a gente passa o dinheiro E falei assim Mas Deus não me pôs nesse táxi A toa A sua vida está um lixo A sua mulher está te deixando Os seus filhos estão indo para as drogas E Deus me pôs aqui Porque ele quer salvar você E eu soquei Jesus no freguês mesmo Enquanto parou na porta da igreja Eu vi quando uma lágrima rolou Ele abriu a porta Eu abri do lado de cá E saí Porque eu falei Eu vou apanhar desse muçulmano Ele deu a volta Um baixinho Troncudinho Com cara de Osama Veio assim Me abraçou forte E falou assim Thank you Hoje Deus andou no meu táxi Outra loucura por Jesus Que eu comecei a fazer Eu era um menino depressivo Eu tomava antidepressivo Eu era um menino mais pra baixo Eu tratava como psiquiatra Eu escrevi mais de 200 bilhetes Suicida gente Eu sou mestre mundial Em bilhete de suicida Todo final dos meus cadernos Os últimos 20, 30 folhas Era esboço de bilhete de suicida Eu já fugi de casa Eu era um menino mais pra baixo Que podia existir Quando Jesus entrou na minha vida Eu fiquei sem vergonha Entrou uma alegria dentro de mim Eu não finjo ser alegre Eu sou alegre Quem sabe você tá aqui hoje Olha E você é mais triste Do que os jovens Que não conhecem a Deus Sabe o que você tá precisando? De um chocão do céu De te ligar numa tomada 220 Lá no trono de Deus De arrepiar esse cabelo Cheio de gel seu E transformar você Num louco por Jesus Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe